Meu nome é Thelma Ronzani, sou professor do Departamento de Psicologia da FJF e coordeno um centro de pesquisa que se chama CREPEA, que é um centro de pesquisa, intervenção e avaliação em álcool e outras drogas. Já existe desde 2004, a gente desenvolve uma série de pesquisas e outras ações de formação e avaliação no campo central que é o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Na nossa pesquisa, a gente tem muito uma preocupação central que é melhorar as ações, seja intervenções individuais ou seja as políticas públicas, para que elas sejam mais efetivas e que sejam mais adequadas às necessidades da população usuária de álcool, tabaco e outras drogas. Então a gente desenvolve uma série de pesquisas e mais especificamente a gente tem centrado bastante na questão do estigma associado ao usuário de drogas. A nossa preocupação está muito na vida real. Então a gente está muito ensinando nos serviços públicos, principalmente, como os centros de atuação psicossocial, as unidades que bastam de saúde. A gente tem focado bastante na qualificação do profissional de saúde que é o que faz o primeiro contato. Então a gente faz uma pesquisa em que a gente desenvolve algumas tecnologias ou intervenções ou abordagens para melhorar a nossa relação entre o profissional e o usuário de drogas. O público geral sabe que em algum momento ou já teve contato com um familiar ou com um amigo ou com um conhecido que teve problemas com essa situação e que ao invés dele ter a ação do Estado como punição, ele tenha como um cuidado e aí ele tenha uma possibilidade de recuperação muito melhor. A gente tem como base principal do grupo de pesquisa, não só essa pesquisa, mas várias outras, a gente sempre coloca justamente a diminuição das desigualdades sociais. Tem esse princípio do grupo e uma característica muito clara é que a nossa pesquisa tem sempre uma perspectiva de ser muito aplicada. Então a gente sempre, como uma responsabilidade social do grupo e ética, e o que a gente produz precisa voltar para aquelas pessoas que estão na população e a comunidade, de juiz de fora principalmente, onde a gente está, a gente tem essa preocupação também de colaborar muito localmente. Mas em função desse tempo, a gente também tem procurado colaborar em outros níveis estaduais, nacionais e internacionais, mas pensando sempre que a pesquisa boa para nós, no nosso caso, é a pesquisa que transforma a vida no dia a dia das pessoas que estão vivendo em suas casas, em suas cidades. E aí